Música Meu amigo, nós somos iguais Pois eu faço o que tu fazes, não é demais Pois já chego de pisar o chão Hoje sigo o meu sonho, hoje sigo a tua mão Dá-me a tua mão, dá-me a tua mão Sou igual a ti Sou igual a ti Então dá-me a tua mão, dá-me a tua mão Sou igual a ti Agora sim, é o que é Somos loucos e aos poucos vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer e ficar sem saber Se isto é o que é Ou é o que não é Mas assim é que é Destino, sim eu agradeço Ai que encontrei O nosso começo Mesmo que eu pudesse Eu não pude nada Meu bem, sei lá Onde? Levo-te comigo, meu bem Antes que amanheça E se for preciso Faço do teu lado O melhor lugar Amor, deixa-te amar Deixa-te levar Vai, vai com a tua corrente Mar, deixa-te amar Deixa-te encontrar És o teu lugar para ser Eu vou estragar o telemóvel Eu vou partir o telemóvel Software Te for preciso Sub Напomber Vamos, cefé Set-tegroans E você vai Faço do teu lugar Atmos, descod серьез igtou Olha tudo pra mim Minha